Olá estudantes, tudo bem? É mais um encontro que temos aqui pelo Goiás, bem no Enem. Eu sou a professora Fernanda Cerbeto, sou professora de História e nesse encontro nós vamos abordar a resolução de atividades propostas por processos seletivos e principalmente pelo Enem. E o nosso tema é o Brasil Império. Vamos comigo? Nesse encontro nós vamos delinear, de acordo com a matriz de referência do Enem, a competência de área 3, que consiste na ideia de compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais. As habilidades são a habilidade 13, 14 e 15, que consistem respectivamente em analisar a atuação dos movimentos sociais que contribuíram para a mudança ou rupturas em processos de disputa pelo poder. A habilidade 14 propõe comparar diferentes pontos de vista presentes em textos analíticos e interpretativos sobre situação ou fatos de natureza histórico-geográfica acerca das instituições sociais, políticas e econômicas. Essa é a principal habilidade aqui para nós. É exatamente o que nós vamos fazer aqui nesse encontro. É fundamental que dominemos essa habilidade, posto que então vamos realizar exercícios, reflexões, vamos executar atividades. E ainda vamos avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos ou ambientais ao longo da história, de acordo com a habilidade 15. A famosa obra do artista Pedro Américo, o Grito do Ipiranga. Uma homenagem encomendada pelo imperador Dom Pedro II ao seu pai, Dom Pedro I. O que é fato? Temos uma obra de um artista, e um artista circunscrito no início do século XIX. O século XIX teve seus momentos, principalmente suas primeiras décadas, permeados pela filosofia romântica, o chamado romantismo. E o romantismo, até de alguma forma, acaba sendo um produto, um resultado de todo o processo revolucionário que a França havia vivenciado. O romantismo trouxe consigo influências nacionalistas, patrióticas. E isso não vai repercutir só no âmbito da produção artística, como estamos vendo aqui, mas na própria produção historiográfica, na própria escrita da geografia. Vamos perceber a perspectiva romântica na literatura. E é nesse sentido que nos voltamos com bastante atenção à figura de Dom Pedro I, no centro da tela, que cavalgava, que cavalgava, erguia a espada, se vestia de farda, como um verdadeiro cavaleiro, um defensor, um guerreiro. E de uma forma, ainda que secundária, nós ainda vemos aqui, um pano de fundo, vamos dizer assim, uma natureza que salienta a paisagem do Brasil. De uma forma muito tímida, nós temos um trabalhador contemplando a cena bela da independência, do grito do Ipiranga. E cercando Dom Pedro I, nós temos então a cavalaria do exército, os dragões da independência. Qual que é a intenção? Qual que é a ideia que a gente percebe no quadro? O grito do Ipiranga, aliás, a própria palavra grito, já contrapõe a ideia de diálogo. Você precisou haver grito, sinal que o diálogo já não estava sendo a melhor via de comunicação. A necessidade do grito, o grito suscita discussão, o grito suscita briga, o grito suscita guerra. E é assim que estão vestidos, é assim que estão postos os personagens da tela. Ou seja, para que o Brasil ficasse independente, foi necessário um derramamento de sangue, um ato heróico, a guerra, a luta, paixão, patriotismo, nacionalismo. Veja quantas nuances em vermelho nós temos. Olha o quanto o marrom se apresenta com o quente e um degradê do vermelho. Características da influência da filosofia romântica sobre as artes plásticas. É mentira isso aí? Não, não se trata disso. Mas se trata de uma construção. De uma representação. Do que Pedro Américo quer que nós pensemos da independência do Brasil. E detalhe, o quadro foi feito sobre encomenda de Dom Pedro II. E assim a gente para para pensar que Dom Pedro II pretendia que pensássemos sobre o pai dele, sobre a independência do Brasil, bem como sobre a história do Brasil. Mas isso também não quer dizer que seja exatamente um foco de verdade científica. Afinal de contas, nós ainda não tínhamos a tecnologia da fotografia. Daí a pintura. Não é mesmo? É uma perspectiva. E nesse caminhar, vamos observar o que temos aqui à frente. Olha só o que o Enem 2019 vai nos cobrar. Uns viam a abdicação, uma verdadeira revolução. O que está falando aqui? Da circunstância de 1840, quando Dom Pedro I abdicou do trono em favor do pequeno Dom Pedro II, que ainda era Pedro de Alcântara. Percebe? Na verdade, em 1840, Pedro de Alcântara assumiu o trono, sendo coroado aos 14 anos. A decisão da abdicação por parte de Dom Pedro se dirigiu ainda em 1831, quando ele legou ao Pedro de Alcântara carta deixando para ele o trono do Brasil. Em 1831, o pequeno Pedro só tinha cinco anos. Ele não teria a menor condição de assumir o trono. O governo de Dom Pedro I foi um governo desgastado, um governo arranhado, um governo tenso, apesar da proposta de construção do Estado Nacional Brasileiro. E quando em 1840, isso tudo se consolida com a coroação do Pedro aos 14 anos, Dom Pedro II. Muito tenso. E nesse intervalo de tempo, o Brasil vivenciou um período regencial, em que foi governado por regentes. Ou seja, muitas aspirações republicanas se mostraram nesse período. E é nesse sentido que a gente percebe esse debate, em que uns viam na abdicação uma verdadeira revolução, sonhando com governo de conteúdo republicano, outros exigiam respeito à Constituição. Constituição essa, outorgada por Dom Pedro I, esperando alcançar assim a consolidação da monarquia, do Estado Nacional. Para alguns, somente uma monarquia centralizada seria capaz de preservar a integridade territorial do Brasil. Outros, permaneciam ardorosos defensores de uma organização federativa, os separatistas, que pensavam na ideia de que cada pedacinho do Brasil poderia ter autonomia política. Há semelhança da jovem república dos Estados Unidos. Havia aqueles que imaginavam que somente um poder executivo forte seria capaz de garantir e preservar a ordem vigente, assim como haviam os que eram favoráveis à atribuição de amplas prerrogativas à Câmara dos Deputados, por entenderem que somente ali estariam representados os interesses das diversas províncias e regiões do Império. Queridos, estamos diante de um contexto de muito debate, de fervorosas discussões sobre o cenário político do Brasil. E atualmente a TV Globo está exibindo a novela das seis nos tempos do Imperador. Caso lhe apeteça, assista. Apesar dos exemplos e situações de ficção, de humor, entretenimento, nós temos uma circunscrição no contexto histórico que casa exatamente com o que estamos resolvendo aqui. Ficou bem feito? Está bem construído. Talvez valha a pena ver. E esse cenário descrito revela a seguinte característica política do período regencial que antecedeu a coroação do jovem Pedro de Alcântara. A radicalização das disputas eleitorais. E isso não vai se apaziguar com a chegada de Dom Pedro II ao poder. Isso vai se intensificar. E por falar no jovem Pedro, o Enem de 2015 trouxe imagens dele nos anos de 1850. Pouco mais de uma década após o golpe da maioridade, quando aos 14 anos Pedro foi coroado. Pareceu apressado, mas essa pressa se explica pelo fato de muitas elites monarquistas e escravocratas defenderem com veemência a ideia de que a monarquia centralizada, hereditária, seria a única forma de manter a consolidação do Estado Nacional Brasileiro. E considerando o contexto histórico em que foram produzidas essas imagens, os elementos simbólicos destacados, principalmente a vestimenta do imperador, o que essas imagens representam? Um imperador adulto que governaria segundo as leis. Mais uma questão do Enem para nós acerca desse período. O IHGB, lançado por Dom Pedro II no Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, que reuniu historiadores, romancistas, poetas, admiradores públicos e políticos em torno da investigação a respeito do caráter brasileiro. Em certo sentido, a estrutura dessa instituição, pelo menos como projeto, produziu um modelo centralizador imperial. Assim, enquanto na corte localizava-se a sede, ainda no Rio de Janeiro, nas províncias, que atualmente corresponde aos Estados, deveria haver respectivos institutos regionais. Estes, por sua vez, enviariam documentos e relatos regionais para a capital. Uma forma de a gente conhecer a história, a geografia do Brasil. Por que o Dom Pedro II lançou isso, hein? A intenção é de construir a identidade nacional. Além da grande contribuição para a ciência e para a educação, que a criação do IHGB trouxe, né? De acordo com o texto, durante o reinado de Dom Pedro II, o referido instituto tinha qual objetivo? Combater injustiças coloniais, salientando e valorizando a identidade nacional, a identidade do Brasil. Falou terceira série, bons estudos, muito obrigada pela sua companhia. Até mais, tchau. Legenda Adriana Zanotto